Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider! O Nerd Rider estava um pouco sumido, né? Eu estava meio de marizia, meio desmotivado para gravar vídeo, até para fazer as próprias imagens. Não sei se vocês perceberam, mas já tem um tempo que eu não faço vídeo com a câmera no capacete. E é porque o adesivo que segurava o suporte soltou, né? Então eu estou para comprar uma fita dupla adesiva. E eu sempre esqueço. Passo aí na frente de papelaria, vou no shopping, mercado onde eu posso comprar. E eu sempre acabo me esquecendo, né? Então é por isso que eu estou fazendo esses vídeos assim. E também para dar uma diferenciada, né? Aproveitei as duas coisas. Como vocês podem ver, está chovendo pra caramba. Fui numa quinta-feira aqui em Salvador, onde desabou... Morro desabou, interditou lugares e mais lugares. Ninguém andava para lugar nenhum e tal. Mas assim, na região onde eu moro... Estava até tranquilo. Estava assim, relativamente bacana, né? Não tive problemas com relação a... A trânsito nem nada do tipo. Até alagou a garagem do meu prédio, mas depois melhorou. E, como sempre, antes de a gente entrar no nosso próprio assunto, né? O assunto que a gente vai falar propriamente dito. Não posso deixar de falar para vocês. Curtirem o Facebook, né? Curtir a fanpage lá do Nerd Rider. As informações das resenhas que vão sair durante a semana. O material que eu compro. Tudo isso vocês encontram lá. Então não deixe de curtir a página no Facebook para você ficar por dentro das coisas. Assim como também o Instagram e o Twitter para você seguir. Se você tiver, curte e segue lá as fotos. Tem material que eu compro para resenha. Vídeo de carteira que eu ganhei. Recentemente chegou a minha carteira do Attack on Titan, né? Cheguei em Gnocchi Odin. Chegou a minha carteira. Então eu fiz um videozinho que coloquei lá no Instagram. Então você pode ficar sabendo como é essa carteira e tal. Não deixem de curtir e ficarem ligados, né? Então vamos lá. Vamos começar. Como vocês já viram pelo título, novamente. A gente vai falar sobre a série do Demolidor do Netflix. Ou da Netflix, né? Algumas pessoas falam da Netflix, outros falam do Netflix. Mas de qualquer forma a gente vai falar sobre essa série. Essa é uma série original do Netflix. Ou seja, não é uma rede de televisão que está fazendo o seriado. E aí por consequência o Netflix está publicando, né? Está colocando no ar via streaming para o pessoal poder assistir. É uma série feita e criada pelo pessoal da Netflix, tá? Primeiro de tudo o que eu tenho que falar para vocês é Eu não sou fã do Demolidor, tá? Não sou chegado no personagem. Não vou dizer que ele é um herói ruim, não. Eu reconheço a importância dele na Marvel. Principalmente para os heróis de Nova York, né? Que surgiram vários heróis de Nova York que são residentes de lá. Então para essa galera eu acho a importância dele fundamental. Para as histórias, para o convívio. Para os outros heróis que aparecem ou apareceram nas histórias em quadrinhos. Ou as participações que o Demolidor fez nas histórias em quadrinhos de outros personagens. Porque é o meu caso. Eu mesmo não conheço nada, 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 nada do Demolidor. As únicas coisas que eu conheço é que ele namorou e lutou contra a Electra. Por causa do filme. Mas isso eu já sabia antes porque tinha sido mencionado em algumas histórias em quadrinhos do Homem-Aranha que eu li. E que eu tenho aqui. Então ele apareceu em algumas histórias. Na época do formatinho ainda. Então ele apareceu e eu conheço ele somente disso. Então assim, eu estou como a maioria das pessoas que conhecem o universo Marvel. Que, ah, conheço os Vingadores. Conheço por causa dos filmes. Então eu conheço o Demolidor agora por causa do seriado. E por causa do filme de 2000 e alguma coisa que o Ben Affleck fez né. Então eu conheço somente aquilo que me foi mostrado. Mas aí beleza né. E aí, estou na mesma que você? Ou não? De repente para quem é fã do seriado. Posso até acabar falando alguma besteira. Vai ter uma visão diferenciada. Para quem não é fã e acabou assistindo como eu. Vai ter de repente algumas semelhanças né. Algumas impressões vão ser bem parecidas. Ou pelo menos eu espero que elas sejam. Né. Então se eu estiver falando alguma besteira por favor. Não fique bravo. É. Deixe o seu comentário aí explicando a besteira que eu falei né. Me corrija por favor. Não tenho problema nenhum em ser corrigido. Né. Eu sei. Eu estou falando aqui já de antemão justamente por causa disso. Não sou fã. Não sou profundo conhecedor do personagem. Não quis também procurar saber nada. Não quis ler. Eu quis justamente fazer isso. Eu quis assistir o seriado com uma pessoa que não conhece nada de quadrinhos. Principalmente desse personagem né. No caso do Demônidor. E que conhece o universo Marvel de forma assim. Bem superficial. De acordo com os filmes. As séries. Etc. A minha intenção foi bem essa. Então por isso que eu posso acabar falando alguma besteira né. Então vamos lá. Vamos começar a conversar aqui sobre a série. É. Eu separei alguns tópicos aqui para poder falar para vocês. Cenário. Enredo. Personagens. Iluminação. Humor. As cenas de luta. Universo Marvel expandido. E algumas coisas também assim. Sobre merchandising. Histórias de quadrinhos e tal. O cenário. Ele me chamou muito a atenção. Porque primeiro né. Eles fizeram uma boa parte do. Aparentemente é Nova York né. Não sei porque eu nunca fui. Mas parece realmente ser Nova York. E a tal da cozinha do inferno né. O Hell's Kitchen. Parece realmente ser. Parece que esse bairro de Nova York. Se mesmo que não seja ficou muito bem ambientado. De forma que. Você realmente consegue né. Visualizar. Claro que tem algumas coisas que são meio que clichês. Como se todos os becos que existem na cidade. Ou todas as ruas da cidade. Fossem escuras e tal. E sombrias né. Você sempre tem essa impressão. A maior parte do seriado. É. Acontece a noite. Né. Então. Você tem essa questão do cenário. Como uma cidade é. Quando ela está. Sendo filmada a noite né. E quando acontece também. No momento que ela está sendo filmada. Pelo dia. Então o cenário me chamou bastante atenção. Os ambientes internos. A casa dele. Da forma como ela foi construída. Apesar de que eu achei que existia até móvel demais. Para uma pessoa cega. Mas dizem que eles se acostumam com o ambiente. Então eles decoram. Eles conseguem se movimentar livremente. Sem qualquer problema. Mas mesmo assim. Eu achei uma casa com muitos detalhes. É. Para uma pessoa que é cega. Né. Mas tudo bem. É. O escritório dele de advocacia. Eu achei bastante interessante. A forma como o escritório foi dividido. São três salas. Você vê que é um lugar assim. Bem xixelento. Bem empeba. Que é justamente para passar aquela ideia de ser o Hell's Kitchen né. Que segundo o Reza Lenda. Era um lugar que era bem um inferninho né. Como o nome dizia. Nos anos 80. De Nova York. E aí depois foi melhorando com o tempo. Mas eu tinha aquela ideia de ser um bairro. Como se fosse. Posso dizer. Um bairro de periferia né. Posso usar esse termo aqui. Para a galera poder entender. Como se fosse um bairro de periferia. Um subúrbio. E a partir disso né. Foi melhorando com o passar do tempo. Então o cenário para mim. Foi. Ficou assim impecável. Em termos de ambientação. Para o personagem de história em quadrinho. A movimentação que ele precisa fazer. Os ângulos que eles usaram para mostrar o cenário. Ou os cenários. Quando ele estava no topo de um prédio. Os ângulos que eles decidiram mostrar. Quando o Rei do Crime estava no topo de um prédio. E o cenário que eles decidiram mostrar. Então eu gostei muito de todos os cenários. Da ambientação que eles fizeram. Para mim ficou excelente. O enredo também. Ficou. Fascinante. Acho que é a melhor palavra que eu posso usar. A cada episódio. Eu ficava aqui muito fascinado. Eu ficava. Cadê? Vê o que vai acontecer agora. E eu fiquei parecendo assim. Desde um sentimento. Nossa. Veio um sentimento em mim. Que eu não sentia. Desde que eu era guri velho. Aquela coisa assim. De empolgação. Alguma coisa nova. Alguma coisa empolgante. E excitante. Foi muito bom assistir esse seriado. Eu fiquei realmente muito empolgado. E o enredo. Ele está muito bem amarrado. Eu não terminei de assistir. Eu assisti até o sexto episódio. E até o momento. O episódio. Todos os episódios. São muito bem amarrados. São muito bem construídos. Você consegue perceber. Que não tem ponta solta. Pelo menos. Não até onde eu vi. Tudo que foi mostrado até o momento. Você consegue perceber. O que está acontecendo. Falta sim. O objetivo principal do Rei do Crime. Apesar de ele já ter sido. Mencionado. Mas já dá para ter uma noção. Então o enredo está muito bem construído. As cenas de ação. As cenas de romance. As cenas de investigação. As cenas de direito. Onde tem a parte deles advogando também. É muito interessante. Foi muito bem construído. A questão dele usar os poderes dele. Num determinado momento. De acordo com o enredo. A diferença que isso faz. Por desenrolar da história. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora o que mais me chamou a atenção. Foram os personagens. Os personagens são extremamente bem construídos. Você percebe a profundidade de cada um deles. A cada episódio. Que a história vai se desenvolvendo. Você passa a ter algumas tramas. E aí você começa a perceber. A profundidade dos personagens. Principalmente. Dos dois protagonistas. Do Demolidor. Do Matt Mordock. E do Wilson Fisk. O Rei do Crime. Você consegue perceber bem a profundidade dos dois. Do Matthew. Você consegue perceber com mais facilidade. Porque ele é o protagonista. Então ele é mostrado com muita frequência. E aí toda a profundidade dele. E aquilo que eu conheço dele. Do que foi mostrado nas histórias em quadrinhos. Ou bem pouco. Tá lá. Que é a questão dele ser um cara. Assim. Mais centrado. De ele ser um cara católico. De ele ter um senso de justiça muito forte. Então tudo isso que eu conheço. Esse pouco que eu conheço dele tá lá. Então você consegue perceber. E o Rei do Crime também. Assim. Pelo que eu li né. Especialmente pelo que eu li. Eu não sei. Porque. Não conheço o personagem. Mas. É. A forma como ele tá sendo mostrado. Um pouco mais humanizado. Parece que já foi feito isso. Pelo Frank Miller. Na série dele. Mostrar o Rei do Crime. De uma forma mais diferente né. Somente naquele cara grandão. Careca. Que mete a porrada em todo mundo. Mas mostrar ele com um lado um pouco mais humano. Um lado um pouco mais sentimental. E isso deu uma profundidade incrível ao personagem. Ele realmente ficou carismático dentro do ambiente que ele vive né. Da criminalidade. Ele ficou com um carisma excelente. E aí você também tem os personagens de suporte né. Que são o Fog, Nelson e a Karen. Que são os dois co-protagonistas da série né. Que atuam junto com o Matthew. Assim como os outros personagens que vão aparecendo também. Os relacionamentos amorosos. Então foi tudo muito bem construído. Todos os personagens te interessam. Não é aquela coisa do tipo. Ah somente o Matthew e o Demolidor me interessam. O resto eu não tô nem aí. Não é assim. Você vai tendo uma afeição por alguns. Ou você vai tendo uma repúdia por alguns outros né. Por outros personagens. Então é muito interessante como eles foram feitos. E isso também só faz ressaltar ainda mais a questão do humor. Né. A piadinha com o cego. A piadinha com relação a iluminação. Tipo o cara não liga a luz do apartamento. Porque pra ele não faz diferença tá ligado. O cara é cego. Então pra que que ele vai ligar a luz. Ou a localidade do apartamento dele ficar bem em frente a um outdoor gigante. E aí tipo ele conseguiu pegar o apartamento parado. Porque pra ele não faz diferença. Não vai incomodar né. Então as cenas de humor. Tá bem pontuais assim. Que é uma característica da Marvel né. E a Netflix conseguiu manter isso. Não tá aquela coisa exagerada. Escrachada. Mas você tem momentos de humor assim. Bastante inteligentes e tal. Cenas de luta ou as coreografias. Cara elas estão fenomenais. Eu não via cenas de luta em seriados. Tão bem coreografadas. Há anos. Isso é se eu consigo me lembrar de algum. Porque as cenas estão muito bem feitas velho. É um nível absurdo. A coreografia dos personagens. A forma como ele luta. Como os personagens lutam com ele. Assim. Você fica impressionado. E você. É inevitável. Você ficar porra. Porra. Caralho. Porra. Eita porra. Você não tem como não. Não falar uma interjeção né. Não. Não expressar. Usando uma interjeção velho. Não tem como. Porque tá muito impressionante né. É. E aí dentro do próprio enredo também. Comentando sobre essa questão do universo Marvel expandido né. Do universo expandido Marvel. São mencionadas situações dos filmes. Dos seriados. Tá lá aquela referência bem simples. Um comentário. Algumas são até piadas né. Pra quem assistiu o filme. Você se assistiu o filme do Demolidor. Desculpe. O filme dos Vingadores. Ou se assistiu. Os agentes da SHIELD. Ou agentes Carter. Então todas essas referências estão lá. Suaves. Algumas eles falam. Outras eles só mostram. É. Com certeza tiveram mais algumas que passaram batidas. Porque eu não vejo Agents of SHIELD. Também não assisti Agents Carter. Então. Se teve alguma referência lá. Ficou batida. Algumas eu pesquei porque me falaram. Outras eu realmente. Ah não. Isso aqui eu lembro do filme. Então. Algumas coisas passaram batidas. Outras não. Mas tem lá aquela referência. Ele tá fazendo parte. Não tá integrado. Eu vou dizer pra vocês. Não tem aquela coisa assim. Extremamente integrada. Mas. Muitas das coisas que acontecem. Até mesmo por causa do Rei do Crime. São uma consequência direta. Do que aconteceu no filme dos Vingadores. Então. Você tem a referência. Mas não é aquela coisa assim. Nossa. Está completamente interligado. E se você não assistir as outras coisas. Você não vai entender. Você consegue. Assistir tranquilamente. E não vai ficar boiando. Você pode até não entender. Mas também não vai ser. Isso tudo. É interessante também. A forma como ele mostra. A forma como o Demolidor enxerga né. Isso também ficou muito interessante. Você poder ver. Que ele. Enxerga de uma maneira diferente. Do que a gente espera. A forma como ele enxerga né. Diferente. Ele explica. E tudo mais. Assim. Foi muito bem feito. Aí. Minha pergunta. Ficou com vontade de ler os quadrinhos? Porra. Fiquei velho. Fiquei. Mas assim. Eu sei que é uma coisa que vai passar. Então. Por isso também. Que eu não vou. Me empolgar com isso não. Assim como também o Merchan. Então. Para quem está querendo comprar o Demolidor. E acompanhar a série. E entender as coisas. Essa é a época. Porque todos os quadrinhos dele. Estão sendo lançados agora. Já de antemão. Ok. Então. Essas foram as minhas primeiras impressões. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Um beijo. E um queijo. E até o próximo Nerd Rider. Ah. Não se esqueça de se inscrever no canal hein. Fui. Tchau.